Ai, platineira pelão! Fala galera, vamos ensinar vocês aqui como é que pega o Diamante Royale grátis! Já se inscreve no canal quem não for inscrito e deixa o seu like, doidão! Eu tenho no caso aqui 56 tiques de diamante, nada disso aqui foi gastado de dinheiro nem diamante, tá galera? Isso aqui foi tudo o evento que a galera deu ou é trocado por estilhaço que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Tudo já tem cara, olha isso! Opa! Cheguei na primeira! Opa! Como é que? Tem errado o que? Isso daí eu já tenho! Pô, deveria ganhar estilhaço galera, já tem tudo ali! Vamos mais aí de novo! Já tem, já tem, tudo já tem cara! Aquele cabelinho da minha eu não tenho, não é torcida feminina não, tudo já tem! Que isso, vamos rodar de novo! Aquele cabelinho da minha já tá em 102, velho! Que isso eu já tenho cara! Que isso, Garena! Opa! Agora foi! Opa! Ah, de novo cara! Não! Garena, desgraçada! Que isso eu já tenho velho! Mais 10! Que isso eu já tenho, cara! Olha isso! Vamos ver se tem alguma coisa que eu já tenho! Vamos lá, mais 10! Agora vai, agora vai! 124, o Luke dá 1 já, hein! Opa! Agora vai! Opa! 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 Ganhei, Pratina! Ah não, velho! De novo não, Pratina! De novo não! Ô Garena, desgraçada cara! Bom, tenho mais 7, agora 8, 9, beleza! Vamos lá trocar de novo! Vamos pegar o... O estilhaço aqui, ó! Daí a gente vai e troca por diamante royale! A cara 40, se eu não me engano, você pega um... Tô com 290, ó! Ó! A cara 40, você pega 1! Vou pegar um só, vou rodar lá que a vez tá esganhando! Vamos lá de novo! Mais 10! Agora vai, agora vai! Pratina! Vai, 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 vai! Cadê meu negócio, moço? Opa! Agora foi! Ah, Garena desgraçada, velho! Garena desgraçada, mano! Acabou meu chique e nada! Meu Deus! Ô Garena! Cara, mas que merda, mano! Eu vou trocar mais estilhaço de novo! Agora eu vou rodar de 1 em 1, né? Que não dá nem nem pra pegar 10 mais! Cadê a... É tirando os estilhaços? Ah, tem esses bastões, cara! Tô com 300 estilhaços agora, ó! Tem o bastão... Eu não tô de bastão aqui, ó! Não sei se eu pego eles ou se eu troco num tipo de diamante royale mesmo! Ah, mas eu vou trocar tudo, cara! Ah, eu vou trocar tudo mesmo, que se dane! É legalzinho! É só pra ficar mais gemado mesmo, mas isso aí pega outra horta! Eu quero muito aqui negócios lá! Porque lá vai sair daqui uns dias, né? Vamos lá então trocar no... Cadê o... Ó, não tem nenhuma skin nova! Se tivesse alguma skin nova, eu ia esperar pra trocar, né? Mas como não tem, então... Vamos pegar e trocar tudo no diamante royale! Dá pra gente pegar aqui, deixa eu ver... 8... Será que dá pra pegar? 8... 8 não dá, 320! 320 não dá, cara! Caramba, só mais 20! Só mais 20, Garena! Vamos pegar certo então e vamos rodar! Beleza! É isso aí! Vamos lá! Vamos rodar agora! Vamos tentar! Galera! Agora é a nossa última chance! O lookdown já tá em conta aqui! 146! Agora nós temos que pegar! Não é possível, velho! Opa! Ai, Garena! Olha isso, mano! Ganhei, cara! Ganhei, cara! Ganhei! Respeita, Pratina! Peguei de graça, rapaz! Respeita! Não gastei nada pra pegar! Sobrou 6 ainda! Cara, eu rodei... Isso é 56! De 10 de 10 eu não peguei! Agora eu rodei 1 de... 1 sózinho que ganhei, cara! Como é que pode isso? Galera, desgraçada, mano! Tudo já tem! Tudo já tem! Tudo já tem! O que já tem? Então é isso aí, galera! Peguei, ó! Vou mostrar aqui os pacotes que eu tenho agora! Ó! Sobrou 22 filhazinhos! Aqui, ó! Agora tem... 8 pacotes! Sem abrir, ó! Tem daí do Faço Passado, do... Não sei da onde tem esse aqui! Tem... Esse aqui que eu peguei agora! Tem esse aqui da Incubadora! Esse aqui também! Esse aqui do Eventos! Esse aqui também da Incubadora! E esse aqui do Ouro Royale! Bom! Então é isso aí, mostrada! O vídeo vai ficando por aqui! Vou aproveitar aqui agora! Já vou equipar o meu... É o Roqueiro, né? Porque quem lembra do... Do canal no YouTube desde o início! Na outra conta que eu tinha... Eu tinha o Roqueiro, né? Que eu gostava muito de usar ele! Né? Que a Dariana deu num evento, se não me engano! Não lembro que evento que era! E aí eu sei que era um evento que a gente faz! Pegava no mapa e trocava por... Pelas skins! E eu gostava muito dela! E agora tem ela completa de novo, né? Eu vou aproveitar, eu vou equipar ela agora! Então! Tá maru! Com o Alfa vai ficar pelão demais! Ai! É papelão! Cadê? Ah! Faltou o tênis ainda, cara! Olha isso! Faltou o tênis ou a bota! Sei lá! Combinou mais ainda! Moleque! Combina só o ouro! Papelão! Então é isso aí galera! O vídeo vai ficando por aqui! Se inscreve no canal quem não for inscrito! E valeu! Obrigado! Fui!